E aí pessoal, tudo bom? Com vocês? Gente, voltei com uma convidada que eu sei que vocês amam, que é quem, né? Mas gente, sim, vim fazer um corte de manutenção, porque já faz alguns meses que eu cortei Inclusive eu tô atrasada pra cortar meu cabelo, vocês sabem que eu amo cortar meu cabelo E que durante toda a minha transição capilar foi cheia de cortes E eu vi também que isso ajudava ele a crescer muito mais rápido e sempre muito hidratado, né? Mas eu irei manter o meu corte, então não é uma novidade aqui, é um corte de manutenção mesmo Vou cortar ele em camadas novamente Eu quero que meu cabelo cresça, eu não vejo a hora mesmo E eu não quero que ele cresça, tipo, que ele fique enorme Mas todo ressecado, com as pontas todas feias Então eu quero que ele cresça totalmente saudável Então eu tô fazendo cronograma capilar Eu não vou fazer franja, eu não quero mais franja Eu vou ir totalmente de franja Então vocês já sabem, né, como que é Eu irei começar aqui, ele tá úmido, eu lavei ele Fiz uma... deixa eu dar mais uma umedecida Porque esse corte, ele tem que tá bem úmido o cabelo E como eu quero que ele cresça, né, tipo, eu não vou tirar Não é porque eu tô fazendo um corte de manutenção que eu vou cortar ele bastante Não, eu vou tirar dois dedinhos em cada camada, que já é o suficiente Que vai dar o corte de volta pro meu cabelo E vai deixar ele mais hidratado, né Porque vai tirar essas pontas ressecadas que ele tá Bem desembaraçado, não é tutorial, mas eu sei que vocês cortam, né Então por isso que eu já tô passando umas regras Porque todo vídeo eu falo Gente, não é um tutorial de corte, por favor Nem eu sei o que eu tô fazendo E vocês só... Veio uma enxurrada de comentário falando Nossa, eu acabei de cortar o meu, eu amei Eu fico de... meu Deus Ainda bem que deu certo Então eu vou dividir ele ao meio Dividi ele ao meio, agora eu juntei as duas partes aqui e irei prender Não tem problema aqui, ó, essa franja Porque não vai cortar ela mesmo, então não tem problema ficar solto Vou prender mais uma vez aqui na pontinha Porque eu tenho muito cabelo e fica... Pra não sair o corte todo errado É melhor eu prender de novo Ó, prendi aqui E agora eu vou tirar as minhas pontinhas Esse aqui eu coloquei só pra dar a firmeza mesmo, tá Por isso que eu cortei embaixo Ai, pra mim que eu soltei Caiu tudo no chão Não, que ódio Eu não queria fazer sujeira E caiu em cima da mora Porque ela tá deitada bem embaixo, vocês acreditam? Pronto, gente, foi, tá certinho Agora vamos começar as camadas Mas vocês viram que eu cortei bem pouquinho mesmo Só pra dar uma manutenção E eu já senti que ele ficou mega macio Mas ó Agora aqui em cima da orelha Primeiro eu vou prender a parte de baixo Aqui, já cortei Agora eu vou jogar tudo pra frente e prender Prende pra virar um unicórnio E irei tirar mais dois dedinhos, né Uau, de primeira, hein Caraca Bom, vamos lá Próxima camada da altura Do arqueamento da sobrancelha Eu sempre subo um pouquinho, tá, ó Na hora De dividir Pra pegar um pouquinho mais de cabelo Junto aqui embaixo Esse daqui eu penteio tudo pra frente E prendo ele Ó, gente Como aqui, ó Eu tô vendo que minha franja Já tá pegando minha franja Eu não vou fazer mais uma camada Depois dessa Essa é a última, tá Pronto Última camada Na verdade, se o seu cabelo é longo Você pode fazer mais uma É só você pegar aqui de novo No mesmo lugar No arqueamento da sobrancelha Só que pegar mais aqui A parte da frente E cortar só a pontinha Fazendo isso Não vai te dar franja Só quem tem cabelo curto Que como o meu ainda tá curto, né Se eu fizer de novo Mais uma camada Aí sim, pra mim Dá uma franja Porque ele já tá curto, né Na altura de uma franja Mas se o seu cabelo é longo Você só vai tá cortando a pontinha E fazendo mais uma camada Agora Eu terminei Então agora pra finalização Vou fazer a finalização Da Fran Costa E no vídeo Ela usou um levin E gelatina Pra tá fazendo Eu não tô com o levin aqui Então Vou usar o creme Pra entear mesmo Só que como o levin Geralmente é bem levinho Eu vou usar pouco creme E a gelatina Igual ela usou Só que eu vou usar a líquida Porque também eu acho Melhor Tipo Eu acho mais levinha também Então eu vou umedecer Todo meu cabelo Primeiro Porque ele já começou a secar E eu gosto dele Bem Úmido E ela não aplica Por divisões Ela aplica já no cabelo inteiro Então é isso que eu vou fazer Eu vou usar esse creme Que é da Soul Power É o Curly On Cream Vou tirar tanto que não é fácil Mas eu vou pegar pouco Então ó Eu vou pegar Isso aqui Porque é só o corrente Pra caraca Então É melhor não pegar muito Senão Vai encher muito meu cabelo Então vou passar no comprimento Eu quase chego na raiz Mas não chego Só o resto do resto Que eu trago aqui pra cima Pra também não ficar sem nada Bem pouquinho E agora eu venho com a saiva modeladora Já o líquido Que ela usou gelatina Mas é a mesma coisa Tá gente A única diferença É que essa daqui É liquidez Liquidezinha E aí é mais fácil De eu estar aplicando Pronto Agora pra eu iniciar a finalização É por partes Que ela vem dividindo o cabelo Então Eu vou fazer conforme As camadas do meu cabelo Pra ficar mais certinho Então vou fazer as mesmas divisões Que eu fiz Pra cortar ele Então pra eu iniciar a finalização É feita com uma escova Essa daqui é diferente Da que ela usou Mas eu vou usar essa daqui mesmo E eu vou separar aqui Assim Por mechas grossas Igual ela fez Então acho que aqui Dá umas três mechas Vou pegar aqui Só que ao deslizar Eu tenho aqui fazendo assim Tá vendo? Porque a minha escova Não é tão grande também Quanto a dela Mas olha que lindo que fica Eu vou fazer isso Todo o meu cabelo De outro jeito Não dá com essa escova Porque ela Não é tão grande Mas é bem fácil Só ir rodando Que dá certo Só rapidinho Porque eu não gosto De finalização Muito demorada No vídeo ela fala que é Mas até que eu achei Mais rápido Por exemplo Do que uma tesourinha E dá praticamente O mesmo efeito Não dá para o meu cabelo Não dá para o meu cabelo Não dá para o meu cabelo Se inscreve no canal Não dá para o meu cabelo Tem uma tesourinha Não dá para o meu cabelo Terminei, gente Eu amei essa finalização Nem sei como vai ficar seca, mas eu já amei ela Primeiro que meu cabelo, eu tô assistindo ele bem leve, sabe? Tipo, de produto E a finalização em si Eu achei ela bem soltinha, né? Eu gosto de contornar o meu rosto aqui Eu vou deixar com as minhas prisilinhas No vídeo ela não faz, né? Nada, mas ela não tem franja Eu também, não é que eu tenho franja É, eu tenho, eu não tenho franjinha Mas eu tenho uma franja aqui maiorzinha E eu gosto que ela contorne o meu rosto Aqui assim, ó Não gosto de deixar atrás da orelha Porque eu acho que perde a definição do cabelo Mas aí eu gosto de Deixar aqui mesmo Volta do rosto Assim Ah, é E ela finaliza amassando com uma camiseta de algodão Ai, meu Deus Então, vou usar aqui a camiseta de algodão Acho que até esquecido Eu acho que nem tinha necessidade Porque eu tô com medo de bagunçar Mas eu acho que não vai não Ó E amasso Daqui a pouco eu volto Voltei, gente Maquiada E com o cabelo seco E eu vou tirar o drin do creme com vocês Mas olhem Essa definição que tá Tirar as prisilinhas primeiro Vou até esquecendo Vou usar aqui um olhinho Esse aqui é óleo de coco Um sérum reparador Olhem Isso Não, sério Que despeita Foi assim que ficou, gente Olha isso Olha essa definição Sério Eu ia falar primeiro do corte de cabelo Que, sério Totalmente diferente do que eu tava finalizando Por causa que minhas pontas Tavam ficando espigadas, sabe Por elas estarem ressecadas Por isso que é importante Sempre tá fazendo um corte de manutenção Aí pra tá tirando E que, nossa Ver ele definir assim Sem ficar com isso nas pontas Já me dá Uma sensação de alívio, sabe E outra coisa também é que Não tirou o comprimento, gente Olha isso Porque eu tirei realmente só a pontinha Então tá do mesmo jeito que já tava assim Só que sem aquelas pontinhas E tá o mesmo comprimento E a finalização Fran, eu preciso te abraçar Porque, mulher Que finalização perfeita Sério, eu tô apaixonada Tá muito macio e leve, sabe Tipo de pegar assim, ó Passar o dedo E ele se separar com muita facilidade Cacho Muito levinho mesmo Não tá grosseiro, sabe As formações de cachos assim Tá bem gostosinho mesmo Bem leve E é isso, gente Espero muito, muito mesmo Que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Se você gostou do vídeo de mim Lembre-se de avaliar o vídeo também Se inscrevam no canal da Frana Que eu usei como inspiração Pra esse vídeo Pra finalização Não se esqueçam de me seguir Nas minhas redes sociais Arroba Amaps Instagram TikTok Pinterest Se você também está por lá Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON